E aí pessoal, passando só para registrar aqui a minha satisfação com a nova aquisição do alarme e bloqueador da linha GP3 É um controle bem compacto, você esconde muito fácil Olha, minha moto é assegurada, porém eu adquiri porque segurança nunca é demais Esse alarme e bloqueador, ele está revolucionando o mercado pela sua confiabilidade Uma das melhores funções que eu gostei aqui é a partida sem precisar da chave A chave está aqui em minha mão e eu não preciso mais de chave Eu simplesmente desligo pelo meu controle